Fala meu amigo e minha amiga da climatização, aqui sou eu, Fábio Dutra, e esse vídeo hoje já começa diferente. Fala aí, Danilo, é ou não é? É verdade, Fábio Dutra. Pô, tamo aqui, ó. Primeiro eu tô bem acompanhado com meu amigo, professor Danilo Ribeiro, meu irmão. Satisfação demais. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Danilo tá aqui em casa, teve o jogo do Brasil, a gente tá gravando esse jogo em meio aqui a Copa, teve o jogo do Brasil, fizemos um churrasquinho, assamos uma carne, tava gostoso. Falou, pô, vamos trazer um conteúdo de transformação pra essa galera que me segue aqui. Vamos sim. Agora, Danilo, qual foi o tema que eu pensei aqui? Tamo aqui gravando esse vídeo no meio da Copa do Mundo 2022. Há quatro anos atrás foi outra Copa do Mundo. O Danilo de quatro anos atrás conseguiria imaginar que o Danilo de hoje teria uma empresa e essa empresa, mesmo no meio da Copa, ela continua acontecendo enquanto você tá aqui numa segunda-feira num churrasco na minha casa? Não, Fábio, não era assim. Agora, o que que tornou possível que o Danilo de hoje pode ter uma empresa que continua as coisas acontecendo, mas você tá aqui no churrasco e a empresa tá lá acontecendo bem que o Danilo de 2018 não tinha? Cara, a primeira coisa, né? Eu aprendi a delegar e aprendi a gestão de empresa. Delegar e gestão de empresa. Exatamente. Só assim é possível eu conseguir sair, né, pra fazer outras coisas e minha empresa continuar rodando perfeitamente, tá? Cara, delegar, essa palavra, pra nós dois, ela é uma palavra muito comum. Agora, tem muita gente que começa a me seguir agora, talvez seja o primeiro vídeo de várias pessoas que começaram a me seguir. O cara fala, que raios é isso de delegar? Peraí, eu cliquei numa aula, num vídeo no canal do YouTube pra aprender sobre ar-condicionado, sobre climatização, sobre refrigeração. Que raio essa palavra delegar tem a ver com ar-condicionado, Danilo? Tem tudo, tudo. Por quê? Eu tenho uma empresa que o meu produto é refrigeração, tá? O meu negócio é gestão. E a gestão me ensina a delegar. O que é delegar? É você entregar funções pro funcionário pra ele fazer e executar mesmo sem você estar na empresa. Isso é o sonho de muita gente. Ou seja, conseguir montar um time de funcionários onde os funcionários executam as tarefas e você consegue controlar e comandar esse negócio mesmo à distância, é isso? Mesmo à distância. Não preciso estar presente pro negócio rolar. Imagina, como é que eu vou tirar umas férias? Se eu tirar férias, eu escuto muito os meus amigos refrigeristas Ah, eu não consigo tirar férias. Se eu tirar férias, o negócio lá vira um caos. Vira um terror. E não é verdade. Tem como você tirar férias, tem como você tirar dia de folga. Inclusive, o jogo começou uma hora da tarde. Então, eu parei. Já parei, não tô trabalhando, mas a empresa continuou rodando perfeitamente. E você também abriu várias frentes de faturamento. Aquilo que eu chamo de várias fontes de faturamento diferentes. Antes, se eu bem me lembro, o teu negócio era muito dependente só dos serviços que você executava em campo. Não era? E hoje você tem várias diferentes. Fala pra galera um pouco mais sobre o que é fonte de renda, diferentes fontes de renda. Então, antigamente o Danilo do passado ficava muito preso na escada, né? Eu ficava muito dependente de ir na casa do cliente e executar o serviço. Nada errado disso. Foi o início. Foi o start. Só que eu fiquei muito tempo nessa corrida do rato, né? Fiquei nesse caracol o tempo todo sem fim. Eu não conseguia tirar férias. Eu não conseguia ver a cor do lucro. Eu não conseguia delegar, né? Que é passar a função pro outro fazer. Porque na minha mente eu entendia, eu pensava, Fábio, que só eu, só eu sabia fazer. Só eu era o melhor. O super ego, né? Só eu podia fazer. E na verdade, quando eu criei, né? Eu aprendi que pra me escalar o meu negócio, eu tinha que deixar o outro ir lá fazer. Aí que a coisa começou a fluir. Eu comecei a treinar, Fábio. Treinar, treinar é um pouco difícil. É cansativo treinar. Mas quando você treina a tua equipe da forma correta, ela te permite você sair de campo. Pra você o quê? Fechar contratos de manutenção. Você fechar serviços maiores. Você ir pra outro lugar. Dar um próximo passo, um próximo nível. Pro negócio. Pro negócio, exatamente. A pergunta que eu faço pra essa galera que nos assistiu hoje. Será que ela pagaria um profissional pra fazer o que ele faz? Pagaria a mesma coisa que ele ganha dessa empresa dele? Muitos diriam que não. Muitos diriam que não. Muitos diriam que não. Bem provável que não, Fábio. Porque nós somos jogador caro. A verdade é essa. Nós somos caro pra ficar subindo numa escada e instalando ar-condicionado. Porque, por eu ser o dono da empresa, a maior parte vem pra mim e pro meu sócio. Porque eu tenho um sócio. Então a maior parte da empresa, do faturamento, o maior salário da empresa é meu. E se eu for ficar instalando ar-condicionado, eu sou muito caro pra ficar na rua instalando ar-condicionado. Não que o instalador não mereça ter um dinheiro bom, receber um dinheiro bom. Merece. Mas só que pra você conseguir galgar e ganhar esse valor mais alto ainda, é você administrando a empresa. Então você tem, olha só. Você aprendeu a delegar com isso. Você treinou a sua equipe pra eles fazerem as tarefas enquanto você tá ausente. Além disso, você consegue ter tempo, por exemplo, pra tirar um dia de folga ou pra você se reunir com clientes mais importantes. De repente, comércios ou construtoras, empreiteiras, parcerias com arquitetos. Ou seja, você hoje consegue ter tempo de qualidade pra poder escolher melhor cliente pro teu negócio, né? Exatamente, Fábio. Uma coisa também que caiu, um tabu meu que caiu, que antigamente eu achava que eu estudar, eu não precisava estudar. Eu entendi, eu achava assim, ah, eu já sei tudo de refrigeração, eu preciso estudar refrigeração só. E tipo, quando eu recebi um convite pra ir pra uma palestra de administração de empresa, sabe o que eu pensava? Eu não vou perder meu tempo aí. Eu não vou perder meu tempo aí. Eu achava que eu era perca de tempo. Mas só que é o seguinte, quando você, CEO da tua empresa, você que é o gestor da tua empresa, você que é o cara que manda lá na tua empresa, você senta pra aprender mais, Fábio, você está trabalhando. Tem que mudar essa chave na cabeça. Ou seja, fazer um curso é também estar trabalhando. É também estar trabalhando, porque você tá fazendo um curso não pra si próprio, você tá fazendo um curso pra levar a sua empresa a um patamar diferente. Ou seja, o que eu sei, Fábio, me trouxe até aqui. O que eu não sei vai me levar adiante. E se vai me levar adiante, é com o quê? Com o conhecimento. Eu tenho que comprar conhecimento, eu tenho que investir em curso, eu tenho que investir em sabedoria. Eu tenho que trazer isso pra dentro da minha empresa. Entendeu? Então, pra mim, qual o melhor modo de encurtar tempo? É nós pegando esses atalhos. Fechando mentorias, fechando cursos. É assim que a gente vai conseguir levar a nossa empresa em diante. Ou seja, isso aí é uma completa mudança de mentalidade. O que o Danilo tá falando pra você agora, é o que eu chamo da mentalidade empresarial. Danilo, antes, ele tinha a mentalidade de um instalador. Só que ele tinha a mentalidade de um instalador, mas ele queria ganhar dinheiro como empresário. Então, o que é a realidade de muitos, talvez seja a realidade sua também. Você quer ganhar mais, você quer ter mais dinheiro no bolso, Só que você não quer mudar o comportamento de um instalador. Você se comporta como instalador, não como empresário. Qual é a diferença? O empresário, ele começa a se comportar como aquele que pensa no crescimento do negócio. E Danilo falou, eu era muito caro pra subir numa escada e fazer um serviço. Então, eu comecei a aprender sobre gestão, sobre delegar tarefas, pra eu treinar o meu funcionário, pro funcionário subir na escada, e eu ter tempo de qualidade pra poder me reunir com clientes mais importantes ou até mesmo pra poder descansar ou sair de férias. Exatamente, Fábio. É isso. É isso. Você treina o funcionário e ele vai fazer aquilo que você fazia lá atrás. E assim você vai conseguir fechar mais contratos de manutenção, trazer mais demanda. Uma coisa que eu vi, eu aprendi contigo, Fábio, eu vi numa live sua, é que você tava ensinando a galera, tem muita gente, eu fiz isso também lá no passado, frear o crescimento da minha empresa. É falar assim, olha, eu não aguento atender o que eu já tenho, pra que eu vou fazer marketing? Pra que eu vou aumentar? Pra que eu não consigo atender os que eu tenho? Vai vir pessoas à demanda e eu não vou conseguir atender. Então, eu não vou publicar nada no Facebook, nada no Instagram, nada no meu WhatsApp. Eu freiava o funil de vendas, eu freiava, eu atrapalhava. E depois que eu descobri isso, aí sim, começou a vir mais oportunidades. Eu passei a trocar os clientes ruins por clientes bons, porque no início é só tralha, é só cliente ruim, que não te dá lucro. Aí você começa a trocar clientes ruins por bons. A sua agenda começa a ser preenchida com clientes bons. Essa que é a sacada. É isso, é isso. Mas a dica que o Danilo tá dando é, nunca pare de prospectar clientes. Jamais pare de prospectar. Porque quando você para de prospectar, você tá freando o crescimento da sua empresa. Agora, se você continua prospectando, você tá permitindo que novos clientes cheguem até você e você possa escolher os melhores clientes pro teu negócio. Entendeu? Essa é um pulo do gato muito importante. Então, Danilo, você aprendeu sobre gestão, sobre delegar. Você, com isso, não parou de prospectar novos clientes. Começou a ter melhores clientes pra você. E sobre múltiplas fontes de renda? Esse novo cenário de gestão permitiu, então, que você tivesse diferentes fontes de renda. Aliás, fala pra galera aqui o que é múltiplas fontes de renda. Então, isso era um tabu que dava um nó na minha cabeça, né? Toda vez que eu ouvia alguém falar de múltiplas fontes de renda, eu achava, pô, esse cara tá mentindo. Como é que é possível? Porque eu passava muito tempo no operacional. A maior parte do meu tempo era no operacional. Era fazendo coisas no dia a dia. Instalar ar-condicionado, limpar ar-condicionado, trocar capacitor, fazer atendimento, fazer agenda. Eu ficava preso nessa rotina. Não conseguia me imaginar como é que eu vou ter um outro business. Como é que eu vou ter um outro negócio. Como é que eu vou ter tempo pra fazer isso? Eu lembro que você falava pra mim. Eu não consigo nem ter tempo de gerenciar um negócio, cara. Como é que eu vou ter dois, três? Exatamente. Aí eu ficava nessa roda, roda, roda. Depois que eu aprendi a delegar, o que acontece? Quando nós delegamos, eu tô comprando a hora. Por exemplo, eu contrato o Fábio pra jogar no meu time. Fábio, eu tô comprando as oito horas de trabalho do dia do Fábio. Então, oito horas dele com oito horas minha faz dezesseis. As funções que eu não gosto de fazer, que mais tomam o meu tempo, eu joguei pro Fábio fazer. Essa é a pegada. Aí, beleza. Começamos a escalar o negócio. Chamei mais um, contratei mais oito horas, contratei mais oito horas, contratei mais oito horas. E assim foi indo, Fábio. E eu fui ficando com tempos mais livres pra abrir a minha mente e pra me conseguir, sim. Aí eu consigo fazer a múltiplas fontes de renda, que é abrir outros business, outros negócios. Hoje, o Danilo tem uma loja no Rio de Janeiro, na Penha Circular, na rua Auric, número 595. É uma loja física. Você que é do Rio de Janeiro, você pode ir na loja do Danilo e comprar peças, insumos e ferramentas com o Danilo. Mas o Danilo desenvolveu uma habilidade incrível, que é vender online, vender na internet. E ele tem dentro do Mercado Livre, ele tem uma loja também, dentro do Mercado Livre. Ou seja, ele vende online. Pra galera te encontrar no Mercado Livre, como é que é? DR Peças Ar Condicionado. DR de Danilo Ribeiro. Isso. Ou Doutor, né? Isso. Ou é Doutor Peças ou DR de Danilo Ribeiro Peças. Então, dentro do Mercado Livre, ele tem também. Mas você também criou um site próprio. E é um site também, que é o domínio, é www.drpeçasarcondicionado.com.br. E ali você vende de tudo também. De tudo que tem na minha loja. E sei também que você tem uma oficina. Sim. E nessa oficina, o seu sócio toca junto contigo, você tem contratos de manutenção e também faz serviço de instalação, manutenção e higienização. Exatamente. Manutenção, higienização, preventiva, corretiva, tudo na área de climatização. E você dá cursos de mentoria para quem quiser aprender a vender no Mercado Livre. Também. Cursos de mentoria para vender no Mercado Livre. Como começar do zero no Mercado Livre e ter vendas todos os dias. E além disso, você é professor junto comigo dentro do curso instalador profissional. Exatamente. E do Loja Lucrativa. E do Loja Lucrativa. Você entende? O Danilo de quatro anos atrás, na Copa do Mundo passado, ele não acreditava que era possível ter isso. O Danilo de hoje, ele tornou possível isso. Como é que pode dar esse salto em quatro anos? Ele falou, gestão, delegar, não estudar só a parte técnica, não parar de prospectar novos clientes, aprender coisas novas, diferente das coisas que você já sabe. Exatamente, Fábio. A parte técnica é importantíssima. Até porque é ela que vai te ajudar no campo. Mas ela não vai te ajudar a conseguir mais clientes. Como ter cliente todos os dias na refrigeração? Como prospectar um cliente da forma certa? Como passar um preço? Como negociar? Tudo isso é importante você aprender a fazer. Porque se você não sabe se vender, vender o teu serviço, você fecha a porta do seu negócio. Simples assim. Você sempre vai ficar fazendo serviços baratinhos. Serviços de R$150, R$200 a vida toda. Nada de errado fazer um serviço de R$150. Mas está na hora de pegar serviço que vai te dar R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, R$30 mil. Nada de errado para quem está começando. Agora, para quem já está na estrada há um tempão e tem o desejo de crescer, não dá. Não vai ser esse tipo de serviço, esse tipo de pensamento ou de mentalidade que vai conduzir o teu negócio para o crescimento, né? Imagina, você ficar preso numa escada... Olha como é que era a minha vida. Eu estava na escada e falando com o cliente ao mesmo tempo, tentando, tentando sair do operacional. Eu estava na escada e o cliente me ligando e eu mandando mensagem. Pô, como é que você se concentra? Como é que você faz? Entende? Cliente te ligando querendo comprar máquina, querendo comprar ar-condicionado. Cliente querendo atenção, querendo falar com você. Eu perdi muitos bons negócios porque eu estava na escada fazendo serviço. Você vê, né, cara? Ele perdeu muitos bons negócios porque ele estava preso no operacional em cima da escada. Talvez isso diga muito sobre você. Bom, Danilo, para o vídeo não ficar mais longo ainda, vamos ficando por aqui. Fica aqui o gostinho de Quero Mais e da gente produzir mais vídeos. Se você chegou até o final desse vídeo, se você gostou do conteúdo desse vídeo, chegou até o final, faz duas coisas. Primeira coisa, deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida. Segunda coisa, escreve um comentário. Pega assim, escreve o que você mais aprendeu nesse vídeo. Porque eu e o Danilo vamos querer te conhecer e responder ou a teu questionamento ou até a sua afirmação. Escreve aqui o que você mais aprendeu, beleza? E se você quiser assistir mais vídeos meus, aprender mais coisas, como ter mais cliente, se valorizar, ganhar mais dinheiro, trabalhando no mercado da climatização e da refrigeração, comece a me seguir. Porque eu tenho mais de 600 vídeos e um deles com certeza vai te ajudar. Show de glória. Show de glória. A gente se vê nos próximos vídeos. Amém. Ó, meu amigo, eu sou o Fábio Dutra e chega de ganhar pouco. Chega!